Estou aqui agora no ginásio de esportes em Piranji, onde vai acontecer o campeonato que já teve início, está acontecendo a abertura no dia de hoje e dentro de instantes vai ter um jogo maravilhoso. E aqui estou com uma das estrelas, Galvão, como é que foi esse jogo? Boa noite pessoal, hoje vai ser um belíssimo jogo, o pessoal está reunido com a Prefeitura Municipal de Piranji, a Prefeitura Vila, iniciativa no social, junto com o Daniel Caluzzi. O pessoal vai estar fazendo um grande jogo, o jogo das estrelas com o Careca, o Birubira e mais uns grandes jogadores. Você está no meio? Estamos no meio, vamos brincar com o pessoal aqui, estamos no meio. É o Marcinho Leves, beleza? Boa noite, tudo bom? Estamos aí para participar do interesse da Piranji aqui, do jogo de Rio de Janeiro e Lesteiras do passado. Estamos aí, vamos trabalhar aqui no campeonato. Jogar também? Jogar também, vamos brincar. O que condição você joga? Ah, está aqui. Quer dizer? Ah, está aqui. Está bem? Vocês vão ter que se montar aí. Uma função, um pouquinho cada um. É... Maquiagem. Alguém se convinei em tamanho. Obrigada. Estou agora com o Birubira e a primeira vez vindo aqui no Angi. Grande arco. Muito arco brasileiro. Birubira, é um prazer em vencer aqui na cidade de Piranji. Ficou grande. Estou aqui para você. País gemacht... Para você também. E aí o tempo vai só�でしょう. Oors textbook. Deiwald... Ficou grande. Isso mesmo rodeado. É um prazer em dia, Before Out, conceived instead do Esqu της, Eu acho que não conhece o Bipê, é que talvez só conhece o Bipê, hein, Cássia? Tá sendo óbvio. Como é que foi iniciado com o Bipê? Eu comecei a escolher o Recheio, por mais de 30 anos, eu comecei a escolher o Recheio, eu comecei a escolher o Recheio, eu comecei a escolher o Recheio. Quanto jogou na democracia do Corinthians? Quanto jogou na democracia do Corinthians? Quanto jogou na democracia do Corinthians? Muito forte. E seu vínculo com o Corinthians não perderam? Não perderam, a gente tá sempre lá. Tanto que é que quem tá filmando é um corintiano da Cidade de Monte Alto, da qual eu sei também, né? E eu vou ter o prazer agora de colocá-lo do seu lado agora. E aí eu encerro a entrevista desejando muita felicidade pra você e principalmente para o Marcelo. É uma emoção agora que eu tô sentindo, cara, de conhecer meu ídolo. Quando eu comecei a torcer pro Corinthians em 82, na época da democracia aí, no Sorte, Casagrande. E me emociono de conhecer ele, cara. É um cara que falou que eu quero conhecer, cara. E hoje, todos os anos se sonham, cara. A gente também foi prazer pro nosso corintiano ser mais de corintiano aí, né? E a gente fez parte, como ele falou, a gente participou dessa época de uma época da democracia corintiana. É uma época maravilhosa aí. E todos juntos, claro, o nosso corintiano Marcelo aí. É que ele abençoe esse amigo aí, né? E a gente continua aí forte e firme aí, né? Só sempre esse coringão aí. Espero que um dia você conheça a minha cidade lá, Monte Alto, tem a Fiel. Tem a Fiel Monte Alto lá. Espero que um dia você conheça a Fiel Monte Alto lá. Não sei. Tem que ficar com certeza aqui na final. Pra finalizar, Birubiro, vai jogar também hoje? Não, você é o treinador. Porque eu tô com joelho, tô... Não dá pra... Eu sabia que era pra jogar. Ainda mais no... É um chão duro, né? Tem que ficar. Mas eu não sei o treinador. Mas o importante é a sua participação. É... Essa garra. É... Esse companheirismo. E é você estar ligado ao esporte ainda. E pra nós é um motivo de muita honra e de muita glória. É um motivo mesmo, né? É isso aí mesmo, hein? Esse... Eu acho que o esporte ainda tá participando muito bem. Sente vendo. Sente vendo. Sente vendo essa molecada. Sente vendo. O importante é isso. Esse... Birubiro. Um abraço. Tudo de bom. Atrapalhão, João. Estou agora com o Daniel Caluz. Ele que é da cidade de Montreal. Estamos aqui na cidade de Quirangi. Daniel, começo de um campeonato. E um grande evento. E você trazendo para esta cidade personalidades do futebol. Do esporte. Então, uma coisa inédita, né? Trazer o Careca e o Birubiro pra jogar salão. Isso aí é inédito, hein? E tá tendo o início desse campeonato aqui, né? É um campeonato tradicional aqui na cidade de Quirangi. O 7 de março, né? Um campeonato bem comentado na região. Um campeonato forte. Então, é um campeonato bem visto na região. Bacana. Parabéns pelo evento. E por esses astros que você tem esse contato e proporciona isso para a população. Bom, obrigado. Mais uma vez pelo apoio, pelo carinho sempre. Nosso bem. Pela presença sua aqui. Agora foi o grande Careca. Grande jogador. Você vai lá ou vai? Um campeonato forte. 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 Eu já disputava, já tornei no outro salão. O meu grande amigo do futsal hoje, moderno, é o PC. O PC é o meu grande treinador aí de seleção brasileira. Hoje ele faz um trabalho diferente, implantando o futsal no futebol de campo também. Que é auxiliado, não sei se você está ainda com o auxiliado do Alex, do Max Mates no começo. Ele implantou e é muito bacana, é muito bom demais. Ajuder a molecada da Campinas sem o couro do gato também, que é uma história de futsal também. E eu saí também do futsal. Por isso, talvez, pra fazer alguma coisinha diferente. A tua habilidade aí dava pra ver se ele realmente fosse um diferencial. O que hoje está difícil é de parar em pé, né? Hoje ele vai ter o prazer de ver. Vamos ver o que vai sair, não prometo nada. Olha, galera, muito obrigado aí. Fala lá. Bom demais. E voltando lá do encontro nosso aí, que foi um encontro maravilhoso, um pecado que a chuva, mas... Dali eu sei que é difícil, né? De montar toda a estrutura que foi montada. Prazer, rapaziada, todo. A vontade de parabéns. O pessoal que tomou chuva, tenho certeza que foi uma chuva que valeu a pena. Foi inesquecível. Foi inesquecível. E a gente espera de voltar na próxima aí. Porque eu não conheço o barco. É um dia de muito sol aí. Tudo é certeza que vai voltar no estádio. E, enfim, é agradecer a quem vai estar montado aqui na região, que a região é boa. É a minha região também, né? Eu sou de Araraquada. Então, estamos em casa. A gente é um prazer recebê-lo aqui. Bom demais, senhor. O viagem dos esportes na cidade de Piranji. É um prazer nesse evento. Coneção de Astros. No futebol. O que deve ter também no futebol de salvo. O que deve ter também no futebol de salvo. O que deve ter efeito? Tinha, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Chegou em cara. Coneção de Astros. Tira, tira! Tira, tira! A Bíblia é transmitida em cemunha dos jogadores, a Bíblia é transmitida na área de cemunha. É perfeito, eu quero procurar. Meu Xavier já está com uma gravidade, é isso para o tempo para o tempo. E aReve Newsom, do time do jogo de jogo de jogo de jogo, O time do tempo reconhecido o vencido, o Irubilo O time do tempo com a camiseta no sete, o Marinho O time do tempo, o venceta no sete, o Marinho O time do tempo, o venceta no sete, o Marinho O time do tempo, o Vencete no sete, o Marinho O time do tempo, o Presidente no sete, o Marinho O time do tempo, o Marinho O time do tempo, o Marinho O time do tempo, a camisa no sete, o получилось, a camisa no sete no sete, ole O time primeiro, o final é o 11, João Luiz! O time primeiro, Daniel Galuz! Muito bom! Tem o time das estrelas, os times das estrelas que vão jogar agora 20 por 20, não é? É isso? É! É! O time primeiro, um passe legal aí nessa Banta Maravilhosa! A última, a última, a primeira... A primeira, a primeira, o principal é o período, um campo, um campo, um campo, um campo... E aí, a gente, o outro, a gente, a gente, a gente, o outro, a gente, a gente, a gente... A gente... Agora sim, né Zé? Agora sim, isso aí! Deixa eu fazer esperança aqui em Pirandinho então, vamos continuar essa festa maravilhosa aqui em Pirandinho. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?